O tema é design educacional, certo? A gente vai primeiro definir, aí a definição é baseada no design instrucional e vocês vão ver por que nós usamos essa palavra, o design educacional, mas para muitos autores eles são sinônimos, e eu vou explicar o porquê da gente utilizar o termo design educacional. A gente vai ver vários modelos de design instrucional, que por que o nome design instrucional nesse caso? Porque a palavra internacionalmente reconhecida, onde é que tem os estudos publicados, o pessoal chama, é instruction design. Então, os modelos a gente acaba citando design instrucional, certo? A gente vai ver o modelo que é o mais clássico, que é o mais utilizado, um pouquinho mais profundo, que é o modelo ED. E no final a gente vai fazer até uma experiência prática de construir uma matriz de design instrucional, justamente que é isso que vocês vão entregar nessa unidade. Ok? Então, para saber se vocês estão aí, vou aqui colocar. Para quem ainda não participou das lives, a única coisa que você precisa fazer é o quê, pessoal? Aponta o celular, certo? Para a tela, vai escanear o QR Code e vai entrar aqui, certo? Ou então, vocês vão entrar nesse link que está escrito, né? Live.voxvolta.com e digita o PIN 35692, certo? Então, isso aqui é para retomar, né? Provavelmente, todos aqueles que já tiveram uma experiência na área de educação, como professor, como docente ou como pedagogo, provavelmente já devem ter construído algum PPC, algum plano de aula, alguma emenda da disciplina. Então, vocês vão ver que essas atividades também, elas são atividades que podem ser feitas também pelo design educacional. Então, vocês vão perceber, pessoal, que vocês profissionais da área de educação, vocês também acabam atuando, sim, como design educacional. Talvez não saibam, talvez não tenham a formação, alguns conhecimentos específicos, mas vocês vão ver que no dia a dia, vocês vão ter várias dessas atividades, onde é que é representado por esse profissional que se chama design educacional. Tá ok? Então, podem ir respondendo lá. E vamos agora conceituar. Que área é essa, né? Que área se chama, inicialmente, design institucional, porque essa é uma área que surgiu na Segunda Guerra Mundial, então, e ela já surge como uma área multidisciplinar. Onde é que na Segunda Guerra Mundial, qual foi a motivação? O que ocorre? Com a velocidade enorme de mudança de novos equipamentos, essas grandes nações que estavam envolvidas na Segunda Guerra, eles começaram a contratar profissionais de educação, de psicologia, enfim, para que eles conseguissem fazer, focar no ensino da instrução, de como utilizar uma arma de forma muito rápida. Então, de fato, o instruction, né? De fato, o objetivo era para que os soldados aprendessem a executar uma instrução de forma muito eficiente. E ela já nasce de forma multidisciplinar. O que ocorre? Então, essa área que surgiu a partir dessa motivação da Segunda Guerra, o objetivo dela, né? Eles podem colocar como é um processo, ok? Que você identifica o problema de aprendizagem, no caso, seria como utilizar uma arma, na época, você desenha, o desenhar aqui significa projetar, certo? Planejar, você projeta, planeja, aconteceu alguma coisa? Eu acho que parou aqui, deixa eu só voltar aqui, pessoal. Voltou? Eu acho que minha apresentação caiu, não foi? Eita! Desculpa, pessoal, teve um pequeno probleminha aqui. Acho que voltou, né? Peço desculpa, pessoal. Não sei explicar muito bem o que foi que aconteceu, mas caiu a apresentação. Enfim. Então, novamente, é um processo de você identificar o problema, desenhar a questão de projetar, você implementa essa solução educacional, certo? E avalia se, de fato, essa solução conseguiu cumprir com o objetivo inicialmente planejado. Então, você sai da ideação, né? Ou seja, do dado problema idear, né? Pensar uma solução, até a materialização dessa experiência educacional e a avaliação, certo? Então, o objetivo do design educacional é esse. Então, por que a gente chama, né? Design educacional e não design instrucional? A questão é a seguinte, quando esse termo migrou para o Brasil, o nome instrução ficou muito relacionado com o ensino tecnicista tradicional. E muitas das pessoas da área da educação têm um preconceito com esse termo, de instrução, por trazer, né? Não há bagagem cultural que a instrução significa apenas o ensino da técnica. Então, para abarcar e entender que, na verdade, você planeja toda uma experiência educacional e a experiência educacional é muito maior do que apenas o ensino e a instrução, se adotou esse termo design educacional, onde é que vocês podem ver aqui na classificação brasileira de ocupações, em 2008, onde é que define o termo design educacional, mas coloca justamente os sinônimos design instrucional, desenho instrucional, projetista instrucional. Então, inclusive na discussão, quem traz essa discussão é o professor João Matar, nesse livro que está aqui no QR Code, ele justamente traz isso, certo, professor? Esses elementos que, devido a essa carga, né, de preconceito, eles utilizam o nome design educacional. E o que ocorre? O pessoal coloca que, de um lado, né, existe vários modelos, da mesma forma como existe vários abordagens pedagógicas, existe vários modelos. Então, algumas pessoas associam o nome design institucional como um design de ensino clássico, objetivista, né, que é o processo de estrutura. E o design educacional, eles colocam como abordagem mais construtivista. Mas, pessoal, vocês podem utilizá-los como sinônimos, ok? Isso depende muito do autor. Então, aqui, só para ver se vocês ainda estão por aqui, certo? Vou passar aqui para a próxima questão. Lembrando que eu queria saber que vocês marcassem lá quais são as abordagens que você já trabalhou, não que você se identifica mais, mas que você já trabalhou. O que ocorre? O design educacional, ele se inspira, né, ele trabalha, ele depende muito com a abordagem pedagógica que o professor se sente mais vinculado, né, que ele se relaciona melhor, tá ok? Então, a gente tem abordagens mais tradicionais, construtivistas, conectivas. Isso vai refletir também nas propostas de design instrucionais. Então, por exemplo, isso aqui é uma forma de classificar, certo? Existem várias formas de classificar o design instrucional. Uma delas é você classificar em design fixo, design aberto e design misto. O que é que é esse design fixo? Imagine que você vai construir um curso que seja massificado. Por exemplo, os cursos MOCs, que a gente viu na aula passada. Por exemplo, o Telecurso 2000, onde é que você pega um perfil padrão de aluno e constrói vários materiais para aquele aluno. Então, o foco do design fixo é no conteúdo. É construção de conteúdo. Então, se gasta muito tempo ou energia na construção de conteúdos e depois você massifica esse curso. E quanto mais massificar, o custo vai reduzindo, né? Porque mais pessoas vão utilizar esse curso. Então, o foco é no conteúdo. Geralmente, os cursos planejados com design fixo, eles não têm tutores. Poucos são aqueles que têm tutores. Então, o tutor não é obrigatório. Então, o apoio ao aluno não é obrigatório. O que ocasiona é que, como nos cursos MOCs, que eu falei na aula passada, o que ocorre é que a evasão é muito alta. Entretanto, a quantidade de alunos que você consegue abarcar é maior. Certo? Você ganha em escala. Já o design aberto, é um design que a gente considera um design mais flexível. É um design que, inclusive, ele permite que o aluno contribua na decisão de qual conteúdo e como o conteúdo deve ser abordado. Então, por exemplo, imagine que você está trabalhando com essa disciplina de produção do material de dados. Então, se eu utilizasse o design aberto, que é mais flexível, inclusive, eu ia fazer primeiro, em duas semanas, só avaliando. Pessoal, quais são as maiores dificuldades que você tem na produção do material de dados? E a partir das dificuldades de vocês, que eu ia elaborar o curso. Então, se gasta menos tempo na produção de conteúdo e se gasta mais tempo e energia na implementação, na execução do curso, onde é que ele é flexível justamente a partir disso. Que a partir da necessidade do aluno, o curso vai se moldando. Tá ok? Qual é o grande problema disso? É porque você perde em escalabilidade. É muito difícil você fazer um curso com design aberto, um design flexível com muitos alunos. já que você não teve um planejamento anterior, não produziu os conteúdos. Tá ok? E aí, você tem esse design místico, que geralmente são as experiências que vocês devem ter. Onde é que o professor faz um planejamento inicial, faz a produção de conteúdos iniciais, entretanto, ele desenvolve várias atividades onde é que é necessário que o aluno participe dos fóruns, que o aluno construa conteúdos, construa objetos de aprendizagem. Então, ele tem a tutoria, ele dá um feedback para um aluno. Então, ou seja, ele pega essa parte do planejamento e produção inicial de conteúdos, mas também ele é flexível o suficiente para você colocar novos materiais, você interagir com o aluno, fazer com que o aluno também produza novos conteúdos. Então, a gente chamaria isso aí de design misto, certo? Que geralmente são as maiores experiências que vocês vão ter. E o que acontece? Dentro desses guarda-chuvas, existem os modelos que você vai construindo essas experiências educacionais. E como eu falei anteriormente, o design acaba tendo influência na abordagem pedagógica. Então, por exemplo, nós temos modelos de construção baseado no construtivismo, principalmente no construtivismo, por exemplo, no R2-D2, do Star Wars, esse nome é R2-D2. Mas o mais clássico entre eles é o modelo ED, que apesar de surgir, ainda na época da Segunda Guerra Mundial, de parecer ser um modelo linear, ele pode ser utilizado também para a construção para a construção de propostas pedagógicas construtivistas, conectivistas. O que, inclusive, ele não necessariamente é esse modelinho linear. O modelo ED, que é esse que eu vou apresentar agora, é o que a gente vai focar, vai explicar melhor, que ele é o modelo mais utilizado, ele é o modelo clássico, mas não necessariamente você precisa utilizá-lo dessa forma linear e engessada, certo, pessoal? Então, só para... Então, o que é que é esse modelo ED? Modelo ED é esse acrônomo, que significa em português análise, desenho, esse desenho entenda como planejamento, projeto, certo? Desenvolvimento, implementação e avaliação, certo? Da experiência educacional. E aí, a medida... E eu vou agora explicar, né, cada um desses... Dessas fases, certo? Na fase de análise, que representa o A, o objetivo é justamente a partir de formulários, a partir de técnicas, por exemplo, como Design Think, como mapa de empatia, você tentar entender o contexto, aquele problema educacional e as suas restrições. Por exemplo, restrição de orçamento, restrição de tempo, restrição institucional, que acontece, certo? E aí, uma vez que você entende esse momento, esse contexto, você, então, dado o seu problema, você vai para o momento de desenhar. Desenhar, que é o planejar. Então, você vai começar a planejar a sua proposta. No desenvolvimento, você vai produzir os recursos educacionais necessários, sejam textos, sejam livros, para conseguir alcançar aquele seu objetivo, definindo lá na sua análise, certo? Depois que você desenvolveu, também no momento de desenvolvimento, você não necessariamente precisa desenvolver, você pode, por exemplo, fazer curadoria de objetos. Você pode pesquisar em repositórios, que é uma unidade didática nossa, lá para o final, objetos que já estejam prontos, que você possa utilizar na sua disciplina. e aí vem a parte de implementação, que de fato é a execução do curso e no final, muito importante, é a avaliação do curso, certo? Ou seja, a avaliação por parte, por exemplo, dos alunos. Então, de forma um pouco mais detalhada. A análise, como é que a gente faz análise, Tiago, na prática? Sabe aquele formuláriozinho aqui que eu mostrei, aqueles gráficos, a primeira coisa que eu fiz, pronto, aquilo é um objeto que eu consigo fazer uma análise do perfil da minha turma. Então, veja quantas informações interessantes eu descobri a partir daquele formulário. Existem outras formas? Existe. Uma delas, por exemplo, quem já trabalhou com design thinking, é justamente criar o mapa de empatia, que é basicamente você tentar predizer, inferir o que é que um possível aluno seu geralmente pensa, fala, diz, enfim. Então, a gente vai fazer, inclusive uma experiência prática daqui a pouco sobre como a gente pode fazer essa análise, certo? Então, da análise, a gente vem para o desenho, né, que é o planejamento. Então, o que é um planejamento? A maioria de vocês, professores, provavelmente já fez um plano de aula. Então, um plano de aula é um planejamento, certo? Isso aqui é um plano de aula tradicional, né? Você definir o tema, os objetivos de aprendizagem, os conteúdos, os procedimentos metodológicos, os recursos didáticos, a avaliação. Então, o plano de aula também é um planejamento. Mas, na área de design instrucional, geralmente, o que a gente utiliza é a matriz de design instrucional, que se assemelha, pessoal, demais de um plano de aula. Quem já fez um plano de aula é tranquilo fazer uma matriz de design instrucional. São quase os mesmos elementos. Então, basicamente, é o quê? Na horizontal, nas linhas, você vai definir o que são as unidades didáticas e a unidade didática você pode definir que seja uma aula, um curso, uma videoaula, um objeto específico. Então, a unidade didática depende do que você entende como unidade didática. Pode ser um tópico, pode ser um tema, pode ser um assunto, certo? Então, você defina a sua unidade didática, depois você vai definir os objetivos de aprendizagem. Então, uma unidade de aprendizagem, que a gente colocou, ou unidade didática, ela tem um ou mais objetivos de aprendizagem, que aí cada um desses aqui que eu estou falando, descrevendo agora, são as colunas. Para alcançar esses objetivos, as pessoas assumem papéis, por exemplo, um professor e um aluno, são papéis. Poderia ter um tutor, por exemplo, certo? Poderia ter um coordenador de laboratório, um técnico de laboratório para aquela unidade didática. cada papel, ela vai desempenhar uma ou mais atividades, ou seja, que seriam os procedimentos metodológicos, por exemplo, do plano de aula. As atividades, elas têm um fluxo e têm uma duração, ela é limitada no tempo, né? E são realizadas nesse tempo determinado. As atividades, elas são apoiadas por ferramentas e pelos conteúdos, certo? Os conteúdos e ferramentas são organizados em um ambiente, no caso da educação à distância, geralmente se utiliza o Moodle, né? O ambiente virtual de aprendizagem como o Moodle. E a avaliação, o objetivo dela é verificar se o objetivo de aprendizagem foi cumprido. E aí, eu gostaria muito de explicar a questão do objetivo de aprendizagem para deixar as coisas um pouco mais claras. Pessoal, o objetivo de aprendizagem, ele descreve o que o aluno fará quando tiver alcançado os resultados desejados. Por exemplo, você está querendo construir uma experiência educacional que é levar os seus alunos ao museu. O seu objetivo de aprendizagem não é levar os alunos ao museu. Não é isso. O seu objetivo de aprendizagem é o que é que o seu aluno vai modificar, seja em comportamento, em atitude, em reflexão, em saber fazer, o que é que ele vai fazer ao final daquela experiência. Então, por exemplo, o objetivo de aprendizagem de levar meus alunos ao museu, na verdade, é para que eles consigam identificar, comparar o que é uma arte moderna para uma arte clássica, por exemplo, quais são as diferenças, barroca, por exemplo. Então, o seu objetivo de aprendizagem é o que é que o aluno será capaz de fazer, identificar, de atitude, enfim, é uma modificação no seu aluno, certo? Então, o que é que o seu aluno é capaz de fazer ao final, não é o que, não é a atividade em si, certo? Então, o seu objetivo de aprendizagem é isso. E o que acontece? Existem várias formas de se construir esses objetivos de aprendizagem, que geralmente é colocar um verbo, certo? Que representa uma ação e um conhecimento a ser construído. Algumas, algumas pessoas da área da educação fazem muitas críticas em relação aos objetivos de aprendizagem quando elas são baseadas na taxonomia de Bloom, por exemplo, que é essa taxonomia aqui que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Por quê? Porque elas dizem que deixa muito rígido, muito engessado. Mas, pessoal, na minha visão, certo? Da minha experiência que eu tenho, a gente, eu acho uma teoria super interessante, vocês não precisam colocar, tem que ser daquele jeito, né? Bem bonitinho, eu tenho que colocar um verbo substantivo, não. É importante que você deixe muito claro o que é que você espera daquela atividade. Por quê? Já existe pesquisas que mostram que quando o aluno sabe o que o professor pretende que ele desenvolvesse, ele consegue, de fato, desenvolver melhor aquelas atividades, porque ele sabe o que é que se espera que ele desenvolva. Certo? A taxonomia de Bloom foi desenvolvida nessa época da Segunda Guerra Mundial e ela foi atualizada. Hoje, por exemplo, está aqui um desses QR codes é esse artigo que mostra justamente quais são os verbos que podem ser utilizados justamente nesse momento da educação da era digital. É interessante também notar que a taxonomia de Bloom, ele coloca que as habilidades e essas competências desenvolvidas pelo humano, eles têm uma hierarquia de complexidade. Certo? Algumas pessoas também criticam essa hierarquia. Mas, enfim. E que, geralmente, para você conseguir atingir essas competências aqui mais complexas, como criar, avaliar, analisar, é importante você tentar desenvolver inicialmente essas menores. Mas não significa que você não possa estar desenvolvendo elas todas juntas. certo? Então, ela coloca uma escala, uma hierarquia de complexidade, por exemplo, lembrar com uma complexidade baixa, que é a memorização, decorar, compreender conceitos, e aí vai subir na complexidade. Aplicar esses conceitos compreendidos, analisar, que é comparar, organizar, tentar desconstruir, estruturar esses conhecimentos desenvolvidos, avaliar a partir de duas propostas de soluções, qual é a melhor, a partir de que, como comparar, e criar. Criar, justamente, ele coloca como a atividade mais complexa do ser humano, que é produzir, de fato, novos conhecimentos, da questão da criatividade. Certo? É importante, interessante, também, colocar que, quando vocês forem pensar em unidades idade, que vocês também sempre tentam utilizar esses verbos um pouco com complexidades maiores, porque o que você vai perceber muito é muito professor colocando compreender, identificar, no máximo, aplicar, e aí, essa pobreza de verbos faz com que o professor acabe se limitando também nas atividades. Então, sempre é muito interessante, pessoal, quando vocês forem trabalhar nessa parte da educação na área digital, nesse novo contexto, você propor atividades que desenvolvam, por exemplo, a criação de produtos, a avaliação de soluções, inclusive, eles avaliarem entre eles, ou até a autoavaliação, quem sabe, e aí, eu retomo aquele slide que eu coloquei na aula passada, olha só, pessoal, quais são as habilidades e competências, novamente, que se espera, né, desse profissional, desse momento, desenvolvimento de soluções complexas, pensamento crítico, criatividade, trabalhar com pessoas, gerenciar pessoas, coordenar outras pessoas, enfim, e aí, eu trago esse slide que é bem interessante, pessoal, esse artigo aqui, esse artigo é em inglês, no caso, dúvida, os artigos também estão no Moodle, na turma, ou só aqui no vídeo, estão também lá, certo? Ou vai estar no material base, ou vai estar no material complementar, certo? De qualquer forma, os slides, eu sempre vou colocar o arquivo PDF lá no nosso, certo? Para que vocês também tenham acesso. Acho que a melhor forma, Antônio, a melhor forma de interpretar essa classificação de objetos de aprendizagem ou competências ser adquiridos é usá-los como parâmetros, né? O importante é entender cada tipo e objetivo. Isso, perfeito, Antônio. Lázaro, a gente não precisa se agarrar, dizer que tem que ser assim, né? É mais para ter justamente um guia, um caminho, uma luz, né? Por exemplo, eu que sou da área técnica, que não tenho formação pedagógica, essa compreensão me ajudou muito, né? Para conseguir justamente, conseguir desenvolver, né? Esse sistema, esses alunos, dados de dados, tentar, porque quanto mais claro, mais objetivo ficar para o aluno, o que é que você espera, estudos já mostram que isso é bom para a aprendizagem dele, certo? Ok, então vamos lá. Então, olha só que interessante, esse artigo aqui mostra, baseado no que eu coloquei agora, pessoal, essas habilidades e competências que a gente espera desse novo profissional. Olha só que, esse artigo aqui, ele fala sobre o construtivismo. Olha só que interessante ele traz. Quando a gente for pensar numa unidade didática, a gente não pensar em focar apenas no conteúdo. A gente lembrar que o conhecimento, ele tem várias facetas, certo? Então, o conhecimento, o conteúdo, a informação, o dado, é apenas uma dessas facetas. A gente também tem que estimular o aluno, a partir desse conhecimento, como é que ele aplica, como é que ele faz aquilo. o aprender fazendo, que o pessoal coloca também, learn by doing. Mas, além disso, não só também fazer por fazer, apenas um conhecimento técnico, sem crítica, mas, a partir disso, compreendendo os conceitos, compreendendo aquela informação, sabendo utilizar aquela informação, por que aquela informação, por que aquele conhecimento, qual é o problema da minha comunidade, que eu posso solucionar, e quais são as consequências dessa solução, como a partir de várias soluções, o que é melhor para fazer. Justamente isso vem o quê? A partir do porquê. Então, é bem interessante esse artigo, que justamente ele traz, que o conhecimento não deve ser limitado apenas ao conteúdo, mas também como aplicar aquele conteúdo, e como eu posso, a partir, solucionar problemas reais, da minha comunidade, da minha sociedade, a partir daquele conteúdo. Então, quando vocês forem desenvolver unidades didáticas, cursos, enfim, é importante que você tente, sempre abrir a sua mente, pensando, nessas várias facetas de conhecimento. Certo? Então, aqui está o artigo para vocês lerem, é em inglês, tá? E aí, pessoal, voltando, então, a gente analisou o contexto, planejou, né, a partir dessa nossa matriz de desafio institucional, e então, a gente vai desenvolver os conteúdos. Ao longo do nosso curso, não é nessa live, mas ao longo do nosso curso, a gente vai ver, né, o desenvolvimento de textos didáticos, de videoaulas, de webinars, certo? E a parte de curadoria de conteúdos, então, a fase de desenvolvimento é isso, é de fato, produzir o conteúdo. A gente vai ver como desenvolver alguns desses conteúdos do nosso curso. E a implementação, pessoal, é de fato, a execução do curso, mas não é só simplesmente disponibilizar PDF, videoaula no Moodle e pronto, acabou-se, né? Mas sim, monitorar os seus alunos, como a gente fez, por exemplo, trazendo essas questões que vocês mais erraram, dar um retorno, dar um, que a gente chama de feedback, enviar mensagem, desenvolver atividades, desenvolver interações nesse momento síncronos e assíncronos, por exemplo, nos fóruns, certo? Então, a implementação é isso. E aí, depois da implementação, a gente vai avaliar, certo? avaliar aquela experiência educacional. Então, aqui eu vou mostrar para vocês dois formulários, de como a gente pode, de propostas, de como a gente pode avaliar essa experiência. Eu vou só compartilhar, descompartilhar e compartilhar novamente minha tela, só um minutinho. Então, num daqueles, eu acho que está um pouquinho pequeno, mas é um artigo, pessoal, super interessante, onde é que, o nome desse artigo é esse aqui, apesar do título em inglês, ele é um artigo em português, certo? Que é um questionário para avaliar experiências em ambientes virtuais de aprendizagem e é bem interessante porque ele propõe aqui, 29 questões, então, eu não sei como avaliar meu curso, está aqui, uma proposta de 29 questões e ele explica o porquê dessas 29 questões, certo? As várias dimensões que essas 29 questões elas contemplam, tá ok? Então, isso aqui seria um formulário para avaliar uma experiência educacional como um todo, um curso, por exemplo, tá ok? E aqui, pessoal, eu quero, Tiago, aqui uma coisa mais específica para material didático e aqui é um formulário de avaliação baseado no livro da Andrea Filata de produção de conteúdos digitais, se não me engano, produção de conteúdos educacionais, enfim, aquele QR Code tem um link para o livro dela, então, aqui é um formulário de avaliação onde é que ele avalia em cinco dimensões, avaliação técnico-científica, vou marcar aqui tudo três só para ir passando para vocês, porque eu coloquei tudo obrigatório, a dimensão pedagógica, a dimensão comunicacional, a dimensão tecnológica, e a dimensão organizacional que algumas pessoas poderiam colocar como institucional, certo? Então, vou voltar aqui, vou descompartilhar, vou voltar aqui para a minha apresentação, rapidinho. ok, voltando. Então, pessoal, então, isso são propostas de instrumentos que vocês podem utilizar, inclusive, podem sim utilizar nos seus cursos presenciais, ok? Então, fica aí a proposta para vocês. Os dois, um é baseado no livro de André Filatro, e o outro é baseado no artigo científico, ok? E aí, pessoal, vamos agora para a nossa atividade prática. A gente está chegando em 44 minutos, certo? Da nossa live, e a gente vai agora fazer com vocês uma experiência prática de como a gente pode montar essa matriz de design instrucional, que é a atividade que vocês vão ter que entregar nesta unidade de dados, ok? Então, quem tiver com o celular pode colocar, ele vai abrir uma ferramenta do Google chamada John Board, John Board, que é um quadro branco, certo? Vocês têm permissão de edição, tá ok? Ou então, peguem o link, certo? Eu vou colocar o link agora no chat, tá? Só um minutinho. Vou pegar o link no chat aqui para vocês pegarem e entrarem, certo? Pronto. E aí, eu já vou, tá aqui o QR Code e eu vou agora ir lá para o meu Jamboard para vocês verem a mágica acontecendo. Olha aí, bastante gente online, deixa eu arriscar aqui rapidinho para ver se está funcionando. Pronto. aqui, já risquei. Então, pessoal, essa atividade é para que vocês compreendam um pouco desse processo da construção da matriz de desenho instrucional, tá ok? Então, antes de desenvolver a matriz instrucional, que é a fase de planejamento de desenho, pessoal, não mexa com a figura não, por favor. Eu quero, a gente precisa, antes de pensar em definir uma matriz, a gente precisa entender qual é o nosso perfil do nosso aluno. todo mundo concorda com isso. Então, antes do desenvolvimento, a gente tem uma fase de análise. A gente já mostrou, por exemplo, algumas respostas ali, certo? Do perfil dessa turma, tá ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai, imagine que eu sou o professor dessa unidade de design educacional. Nós vamos, então, criar a matriz instrucional dessa unidade de design educacional. Então, dado, vamos agora, primeiro, fazer, criar, o que a gente chama de um mapa de empatia. Quem é o perfil médio, ou poderia ser vários perfis, certo? Desse aluno que está agora no nosso curso, certo? Das informações que eu já trouxe para vocês. Então, pessoal, quem quiser, vocês podem ver aqui, tem também os post-its, certo? Por exemplo, vou colocar aqui ansiedade. Provavelmente, muita gente ansiedade. Está ansioso, né? Com essa pandemia, está muito difícil, pessoal, eu entendo. Então, por exemplo, vocês podem criar um post-it e colocar aqui o que está acontecendo com vocês. Ou pode colocar aqui também pensa e sente, né? estou me sentindo muito com muita ansiedade. O que geralmente vocês estão vendo, né? Eu estou vendo, por exemplo, no Instagram, eu estou vendo muita notícia de luto. Isso está me deixando mal, né? Infelizmente, a gente está num momento muito triste, muito ruim. E uma coisa que, por exemplo, eu gosto de ver de vez em quando é Instagram de fofoca para ver as últimas notícias do Big Brother. Por exemplo, só uma brincadeira, pessoal. Vocês que sabem. O que é que geralmente você fala e faz? Ah, eu sou uma pessoa muito motivada, eu estou aqui para aprender, então, o que é que eu faço ultimamente? Eu estou fazendo cursos para melhorar, para me capacitar, porque eu estou num momento querendo me qualificar, querendo melhorar, então, o que é que eu estou escutando muito? O que é que minha família vem fazendo, meu esposo, minha esposa, meus filhos, o que é que eu escuto muito ultimamente? Ah, eu escuto muito que a gente precisa, por exemplo, começar a fazer mais exercícios, porque a gente está muito sedentário, não sei, só um exemplo, certo, pessoal? Então, fique à vontade, tá, de vocês construírem aí comigo, tá, essa, essa, temos seis pessoas aqui construindo, certo? Então, fique à vontade de construir. O que é interessante? É interessante que o mapa de empatia seja feita em grupo, certo, pessoal? Onde é que é uma espécie de brainstorm, e aí vocês escrevam da forma como vocês quiserem, e aí depois vocês, quando vocês escreveram da forma que vocês quiserem, que aí vocês vão filtrar o que foi escrito. Não, essa característica aqui talvez não combine tanto, mas o primeiro momento, pessoal, é brainstorm, façam o que vocês quiserem, o que vocês acharem interessante, tá ok? Não há problema, não se restringam, tá? E depois que vocês vão sair filtrando, certo? Algumas, é, algumas características que vocês acham que não foram pertinentes. Beleza. Uma vez que você definiu esse perfil, ou seja, você fez uma análise inicial, tá ok? Aí que vamos para definir a nossa matriz de design instrucional, certo? Então aqui, para quem quiser, é só clicar lá em cima, aqui nessa partezinha aqui de cima, aí tem o frame, e aí você coloca no frame 2 barra 2, tá? Que vai aparecer aqui essa matrizinha. Já coloquei até os post-its com as cores, tá ok? Para facilitar. Então vamos lá. A nossa unidade, como eu falei inicialmente, pessoal, calma. Então a gente vai fazer aqui uma matriz sobre a unidade de design educacional. Então qual era o meu objetivo quando foi um dos meus objetivos da matriz de design educacional é que vocês compreendessem, né? Compreender Desculpa a letra, pessoal. o conceito certo? De IDE. Outra coisa que eu queria muito nessa unidade é que vocês produzam, né? Produzir uma matriz de design institucional. Certo? Então vejam. Então aqui eu tenho dois objetivos, tá? A minha unidade didática é a mesma, certo? Então os meus objetivos nesse caso aqui era vou botar só dois objetivos, compreender o conceito de design instrucional, design educacional e produzir uma matriz de design institucional. Certo? Então, as atividades. Quais são os procedimentos, as atividades? Quais são a própria palavra, né? As atividades que eu vou realizar para que eu consiga desenvolver esses objetivos de aprendizagem. Certo? Eu não sei se vocês perceberam, mas está faltando aqui a coluna de papéis, que era aluno e professor, por exemplo, né? Quem é que vai participar? São os alunos e os professores dessa unidade, certo? Então as atividades. As atividades, eu vou querer dizer que eu vou fazer uma webinar, webinar, certo? Que vai ser esse momento síncrono, onde é que eu vou apresentar os conteúdos, eu vou disponibilizar 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 materiais, certo? Materiais no AVA. Então, aqui é um, aqui é outro, certo? Outra coisa que eu posso fazer também para essa unidade, eu vou fazer uma atividade prática, né? De produção de matriz, e ela vai ser online e vai ficar gravada, por exemplo. Então, eu vou colocar, né? O que eu pretendo fazer as atividades, certo? Quais são as ferramentas que eu vou utilizar? Por exemplo, eu vou utilizar o Moodle como ambiente virtual de aprendizagem e disponibilização de conteúdo, vou colocar, por exemplo, um fórum, aqui nas atividades eu posso dizer que eu vou usar um fórum também, né? Por exemplo. Vou criar um fórum para discutir, né? Tirar dúvidas. E outra ferramenta que eu posso usar, eu vou dizer que eu vou usar o YouTube mais o StreamYard. justamente para fazer essa minha live. Thaís perguntou, professor, primeiros temos que definir um tema de um curso. Para a matriz de vocês, vocês podem escolher o que vocês quiserem, pessoal. Não precisa ser da área de produção de material de dados. Vocês podem definir algo em comum do grupo, certo? Vocês podem definir. Pessoal, a gente vai criar uma matriz de design institucional de uma aula, uma aula sobre, vamos dizer que é de biologia, sobre bactérias, certo? É o tema que vocês quiserem. E é interessante que seja um tema em comum do grupo, certo? Se não tiver nenhum tema em comum, vocês podem fazer um tema de produção de material de dados, sem problemas, tá? Bem, e aí, ótimo, pronto, de ambordo, de ambordo como ferramenta, perfeito, perfeito, pessoal. Simone colocou, envia em PDF, pode enviar ou em PDF ou no arquivo Word, a gente colocou lá o modelinho, tá? Pode enviar ou em PDF ou em arquivo Word, sem problemas, tá, Simone? Conteúdos, quais são os conteúdos que eu abordei? Eu abordei o conceito de design instrucional e a diferença de design educacional, eu abordei o conteúdo que é o processo do modelo UED, eu abordei a matriz, né, a matriz de DI, enfim, os tópicos, né, os assuntos que vocês abordaram. E a avaliação? A avaliação é o que, pessoal? É uma atividade que o objetivo é verificar se o objetivo de aprendizagem definido foi cumprido. Então, quais são os meus objetivos de aprendizagem? Compreender o conceito de design instrucional e produzir uma matriz de design instrucional. Então, na minha atividade avaliativa, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para produzir uma matriz de design instrucional, porque produzindo essa matriz de design instrucional, eu acredito na minha experiência que eu consigo verificar que os objetivos de aprendizagem dessa unidade didática foram cumpridos. Conseguiram entender a sequência lógica da coisa? Deu para entender? Então, uma matriz de design instrucional é um plano de aula, certo, pessoal? Quem já fez um plano de aula é quase a mesma coisa, certo? Sendo que você coloca, né, na forma de colunas e de linhas e aí visualmente ficar mais fácil de visualizar algumas coisas, certo? Mas não foge de forma alguma de um plano de aula tradicional, certo, pessoal? Então, eu vou voltar aqui para a nossa apresentação, só para vocês, para a gente concluir, aqui, tá ok? Só um minuto. Então, pessoal, qual foi o objetivo dessa webinar, né? Lembrar, o que é o design instrucional, essa área multidisciplinar que o objetivo é você pegar uma ideia, um problema educacional, fazer toda a metodologia até executar, materializar essa proposta e avaliar, certo? A gente viu, né, essa questão da diferença entre design educacional e design instrucional, elas são sinônimos, certo? Mas algumas pessoas não gostam de utilizar o termo instrucional pela carga que, do nome instrução, certo? Mas é o termo mais utilizado internacionalmente falando, e aí no Brasil se utiliza mais esse termo design educacional, certo? A gente viu que existem várias abordagens, de acordo com a abordagem pedagógica, existem vários modelos, um dos mais clássicos desses modelos é o modelo ED, para produzir essa experiência educacional, e por fim, a gente mostrou que na fase lá do planejamento existe uma etapa que você pode construir uma matriz de design instrucional, que é esta atividade que vocês têm que entregar nessa unidade, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, avaliem essa live, é muito importante para a gente, certo? Avaliar essa live, só colocar aqui esse QR com o vizinho, certo? Eu vou, inclusive, eu tenho que abrir lá a, eu vou abrir lá, opa, que eu não abri para o voto, é muito importante que vocês avaliem essa live para a gente, certo, pessoal? Para que a gente sempre possa melhorar para as futuras ofertas.